Item 17, processos 48.500, 49.79, 2012 e 22. Recurso administrativo interposto pela CEMIG Distribuição SA, em face do despacho 68.9 de 2013, emitido pela SFF, que aprovou a sua base de remuneração para fins do terceiro ciclo de revisão tarifária. Diretor relator, doutor Divaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Entre 10 e 21 de novembro de 2012, a SFF realizou a fiscalização do ativo mobilizado em serviço da CEMIG Distribuição, com o objetivo de apurar os percentuais de componentes menores e custos adicionais a serem aplicados no laudo de avaliação patrimonial para fim do terceiro ciclo de revisão tarifária periódica da distribuidora. O resultado da fiscalização foi informado ao concessionário mediante o termo de notificação 286. Por manifestação, em 12 de novembro de 2013, a SFF emitiu despacho, provando a base de remuneração para o terceiro ciclo. Em 22 de 3 de 2013, tempestivamente, a SEMIG interpôs recurso contra o referido despacho. A SFF acatou parcialmente o preço do concessionário e encaminhou o processo para a análise da diretoria, sendo o processo também distribuído por conexão em 3 de 4 de 2013. Só que, quando da distribuição, não havia mais tempo para analisar o recurso e incluí-lo na pauta antes ou mesmo na data da aprovação da revisão tarifária da SEMIG-D. E é por isso que, até hoje, o valor da base da SEMIG é aquele desse despacho. Por algumas vezes, o processo foi incluído na pauta para a deliberação, sendo retirado para melhor análise do caso com subsídio da SFF e da empresa. A última memorial da SEMIG foi juntada ao processo em 14 de 11 de 2013. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Djalma Bastos, presidente da SEMIG Distribuição S.A. Primeiro, agradecer aos senhores a oportunidade. A minha presença aqui deve ser ao fato de que eu acompanhei todo o processo de Luz para Todos dentro da nossa empresa. Foi um processo importante para nós. O senhor tem conhecimento que Minas Gerais é o Brasil. Nós temos o Sul Maravilha, que é o nosso triângulo de Zona da Mata. Nós temos o Agreste aqui, nas proximidades. E temos o Norte de Minas, que é o Gol Nordeste e o Norte do nosso país. Então, nós temos dentro de Minas as várias regiões do nosso país. E os problemas inerentes a cada uma delas. Eu vou fazer um resumo aqui dos senhores. É só apertar aqui? Eu pedi que o rapaz passe. Vai pedir que o rapaz passe. Ok. Ele terá essa sequência. O contexto. Estratégia da SEMIG para a execução do Luz para Todos. Valores homologados. Estágio da evolução do processo. Especificidade do nosso projeto. O projeto na SEMIG, no contexto nacional e considerações finais. O nosso estado tem aproximadamente 853 municípios e dentro da nossa empresa, 774. Foi um dos maiores. Iniciamos o processo em 2000. E com o índice de universalização de cerca de 80%. É preciso que os senhores entendam que a nossa primeira propriedade rural que teve iluminação pública foi do nosso saudoso presidente, então governador, Juscelino Kubitschek. Iniciamos o processo mais viril, em 1960, com a empresa. E logo em seguida, no ano de 2000, tínhamos aproximadamente 80% de nosso estado atendido pela eletricação rural. Com dificuldade de iletricação rural. A solução de implementação foi um enorme desafio para nós. Fizemos uma licitação em âmbito nacional e as características básicas. Menor preço, prazo determinado, experiência, qualificação técnica e operacional compatível com o volume e complexidade do programa. Por exemplo, implantação de rede de distribuição de energia elétrica em pelo menos 50 municípios. Os participantes foram as grandes construtoras do país, tal como Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS, Cantar, Andrade Gutierrez, Barbosa Mello e Ortega. Por que desse tipo de licitação? Por que grandes empresas? Os senhores têm conhecimento, o financiamento do projeto, Luz para Todos, ele tinha três entes envolvidos. Semig, Governo Federal e Governo Estadual. Qual foi a nossa preocupação com um projeto dessa envergadura? Qualquer tipo de atraso em um dos pagamentos, a nossa empresa teria de arcar. Nós poderíamos, talvez, viabilizar o projeto com a empreiteira que nós tínhamos dentro do Estado. Mas nós poderíamos correr o risco de algum atraso em disponibilização do recurso, seja do Governo Estadual, seja do Governo Federal, e, certamente, nós teríamos de financiar essas pequenas empresas. Esse foi o motivo de que trouxemos para o Luz para Todos essas grandes empresas. Foi um projeto com grande êxito para nós. Fizemos através do TANIQI. Por que o TANIQI? Porque nós não tínhamos estrutura dentro da empresa que pudesse viabilizar o passo a passo do programa. Então, essas duas definições, TANIQI e grandes empresas, foi fundamental para o êxito do projeto dentro do nosso Estado. Na primeira licitação, todas as propostas foram feitas com preço superior estipulado e medital, indicando que esses valores iniciais estavam inferiores aos valores de mercado. Evidentemente, houve questionamentos, houve questionamentos principalmente de órgãos ligados ao Governo, questionamentos de sindicatos, etc., mas o parecer do Ministério Público concluiu pela homologação do arquivamento ao argumento de que a investigação está completa, não se vislumbrando a prática de qualquer ato de improbidade administrativa por parte dos investigados, muito menos qualquer lesão ou erário. Os atos foram praticados em razão da ordem judicial, os valores licitados foram detalhados nos autos, não se verificando qualquer indício de superfatoramento. Entre a segunda e quarta tranche, houve a crespo de 47% do valor histórico por ligação contratada com a Eletrobras, reconhecendo a tendência natural crescente dos custos à medida que se encaminha para a etapa final do programa, onde os últimos consumidores a serem atendidos estão a uma distância significativamente maior e, via de regra, com condições de acesso adversas. Adicionalmente, no período, o custo de mão de obra apresentou um crescimento de 82%. E, no mesmo período, o salário mínimo apresentou um crescimento de 78%. É evidente, meus amigos, que, nos primeiros momentos do Luz para Todos, as distâncias eram bem menores. À medida que o programa avança, e o programa avançou, aquelas ligações vão se tornando mais distantes e, certamente, bem mais onerosas. Os senhores vão ver em alguns detalhes aí na frente, onde a distância média de 300 metros, 300 a 400 metros, certamente, se é uma média, nós vamos ter atendimentos com 2 e 3 quilômetros. Evidentemente que isto, dentro de um contexto, ele representa muito. Até porque os últimos atendidos vão ser, certamente, os mais onerosos, porque os mais próximos são mais fáceis e menos onerosos. Nós temos hoje aproximadamente 260 mil famílias atendidas e, em levantamento recente, nós temos, talvez, um déficit de 30, 40 mil propriedades ainda não atendidas e estamos fazendo dentro do programa de universalização. Os investimentos... Entre os valores homologados pela ANEL e os contratados pela Eletrobras, os efetivamente praticados pela SEMIG no período do terceiro ciclo. A ANEL homologou as 529 milhões, a Eletrobras, 1 bilhão, e nós gastamos 1 bilhão e 231. Evidentemente, nós temos consciência que, ao contratarmos essas grandes empresas, teríamos, realmente, um custo um pouco maior. Mas isso deve ser o fato de que, realmente, há uma diferença entre o que a Eletrobras define como um custo razoável e o que nós, realmente, gastamos, que foi 1 bilhão e 200. Mas isso nos deu uma grande tranquilidade. Senhores, nós podemos observar que a prática do claims de um projeto de quase 1 bilhão e 200 foi praticamente mínimo. E tivemos, dentro dos prazos regulares e regulamentares, o atendimento quase que total ao nosso Estado. O valor investido pela SEMIG foi de 1,23 e a ANEL reconheceu 529 milhões. Por favor. Em 2010, no ano de 2000, nós tínhamos aproximadamente 80% de atendidos. Em 2010, nós temos aproximadamente 96%. E, no mesmo ano, Bahia, 88%, Maranhão, com 90%. É evidente que o nosso Estado tem muitas semelhanças com o Estado da Bahia. Tem o seu sertão, tem o seu nordeste, tem o seu norte. Agora, é preciso que nós entendamos que, para que a Bahia chegue aos 96%, não estou defendendo a Bahia, não estou defendendo a Coelmo. Mas eu tenho absolutas certezas que os custos que a Bahia vai despender, por cada um dos pontos que ela vai atender, certamente cederão o número que está previsto aqui, de 12 mil reais. Por favor. Essa é a distância média de nossa empresa, 308 metros, enquanto a Bahia ainda está com 188, Ceará com 219, Maranhão, 193, Mato Grosso, 424 e o Pará, 240. Por favor. Comparativo entre os cinco maiores projetos. A Coelba, 11 bilhões. A Celpa, 18 bilhões. Semar, 9 bilhões. Semar, 19 bilhões. Semig, 12 bilhões. Semig, definido pela Eletrobras, 10 bilhões. E o que a ANEL nos homologou é aproximadamente 5 bilhões. A própria Eletrobras reconhece para a Semig um custo de 90% superior ao homologado pela ANEL. O nosso PLT é de grande abrangência e complexidade de realização, com as 263 mil ligações em 774 municípios, com topografia diversa e extensões de rede por unidade atendida significativamente superiores às empresas comparáveis. Todos os senhores têm conhecimento que nosso Estado é o Estado... Vamos dizer assim, as condições adversas que nós estamos citando são condições de morros. São poucas as áreas planas dentro do Estado. O Triângulo, algumas áreas da Zona da Mata, mas o restante ela é pródiga de morros e, consequentemente, de difícil acesso. A licitação em âmbito nacional foi intensamente auditada e avaliada pelo TEC-MG, pelo MPAMG, e indicando que não havia qualquer indício de ato de improbidade aos administradores da empresa, qualquer lesão ao erário e nem indício de subfaturamento. A elevação natural do custo do projeto é real e este fato é reconhecido pela própria Eletrobras, que considerou nos contratos um custo de referência por ligação crescente à medida que o programa avança. O programa homologado pela NEL, de 5 milhões e 313 mil, está abaixo do valor reconhecido pela Eletrobras e para a CEMIG de 10 milhões. Os custos praticados pela CEMIG, 12 mil reais por ponto, são compatíveis com os praticados nos demais projetos, que têm também grande envergadura e complexidade, tal como a Coelba, que é aproximadamente 12 mil reais. Conforme demonstrado, é consistente e justo que a CEMIG tenha reconhecido o investimento realizado no projeto, que fez com que o Estado de Minas tenha hoje um atendimento próximo a 100% ao invés de um reconhecimento de 529 milhões. Eu queria, depois eu voltaria ao problema dos investimentos, passar o penúltimo, o contexto. O projeto em Minas, nosso Estado, maior em número de municípios, 853, segundo a população participa de 774 municípios. Bem, meus amigos, o que eu queria informá-los e deixar claro aqui para nós é que nós temos grandes desafios ainda na empresa. A reavaliação por parte da ANEL, neste contexto, de aproximadamente 10 mil reais por ponto, vai muito nos ajudar. Esse um bilhão de reais poderá nos ajudar. Nós temos alguns projetos ambiciosos dentro do Estado de Minas. Só para os senhores terem ideia, nós temos mais de 150 municípios dentro do Estado que têm apenas uma chegada de energia. O atendimento desses municípios demora, às vezes, 8 a 10 horas. Nós não podemos aceitar que, em pleno século XXI, no Estado do Sudeste, nós tenhamos dificuldades de atendimento a mais de 150 municípios. Nós precisamos desse dinheiro para investimentos. E isso são investimentos, senhor presidente, de mais, de aproximadamente 200 milhões de reais. Nós vamos, até início de 2015, se os senhores permitirem, se os senhores nos ajudarem, dotar estes 150 municípios de duas chegadas de energia. Não é que o nosso DEC seja diferente ou superior à média nacional. Nosso DEC está relativamente bom. Mas essas 150 unidades municipais de nossos Estados estão com dificuldades. E essa solicitação vai nos ajudar a cobrir essa grande lacuna que 150 municípios de Minas estão necessitando. Nós faremos e faremos essa ponderação. Esse é o motivo que nós estamos aqui com os senhores. E eu gostaria que os senhores reavaliassem e nos ajudassem. É importante para nós que até 2015 esses municípios tenham um atendimento dentro da normalidade do nosso Estado. Esse é o tempo? Esse é o tempo que já excedeu, doutor Dio. Não, excedeu? Eu queria um minuto apenas mais, por favor. Doutor Romeu, se o senhor me permite, eu queria fugir um pouco do protocolo. Eu sei que o nosso relator talvez não goste, mas eu queria fazer uma ponderação de um minuto sobre um assunto que está em pauta dos senhores muito mais vinculado à light que à nossa Itaucara. O processo Itaucara, eu sei que a NEO está reavaliando, talvez não colocar em licitação até dezembro, mas eu gostaria de fazer uma pequena ponderação. Existem aproximadamente quatro municípios que estão em volta do lago, doutor Rufio, doutor Romeu. Esses municípios há quase 20 anos estão parados esperando essa nossa hidrelétrica. Por que estão parados? Porque a todo ano alguém diz que no ano seguinte a hidrelétrica vai começar. No ano seguinte a hidrelétrica vai começar. Resultado, poucas indústrias se instalam nos quatro municípios ao redor do lago. O lago será parcialmente também aumentará, ampliará as zonas que serão inundadas, evidentemente. E eu faria uma ponderação para que os senhores tentassem viabilizar essa licitação ainda para este ano. Exatamente porque a cada ano é dito para os quatro municípios que vamos esperar um pouco até a hidrelétrica começar. Isso já está há 20 anos, presidente. Se o senhor puder nos ouvir, se o senhor puder nos ajudar, seria importantíssimo para nós. Eu sei que o aumento de 8 megawatts poderá modificar a atenção dos senhores para uma nova licitação. Mas esse é o apelo que eu falo. Quer dizer que aquilo é o máximo do ano. Já passou? Senhor, por favor, muito obrigado, desculpe, mas... Ok. Obrigado, doutor de Almo, procuradoria. Trata-se aqui de recursos interposto pela CEMIG em face do despacho da SFF, que aprovou a base de mineração regulatória para o terceiro ciclo. Os argumentos aqui da empresa essencialmente são de natureza técnica, em que não tem um argumento jurídico significativo a merecer uma análise pela procuradoria. A matéria do âmbito da competência da ANEL, do juízo de discricionalidade da diretoria para avaliar esses argumentos, de forma que a procuradoria opina pela manutenção do despacho em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Em seu recurso, a CEMIG solicita a reconsideração dos seguintes pontos. Ajustes referentes à exclusão dos ativos da base blindada, percentuais de com componente menor ICA, custos adicionais do ativo mobilizado em serviço. Para esse caso do com ICA, linha de distribuição alta tensão e substrações, a CEMIG questiona algumas glosas de mão de obra, serviços terceiros e supervisão relacionados aos custos em corrido do projeto e montagem das linhas e subestações, medidores, a CEMIG questiona pontos como valor de aquisição dos medidores e custos dos componentes menores relativos à instalação de medidores, com ICA de rede de distribuição do programa Luz para Todos. O principal questionamento da CEMIG no recurso é sobre o CA considerado nas obras relacionadas ao programa Luz para Todos. Esse item 3 é o objeto dos maiores questionamento e 4 com ICA de redistribuição convencional. A CEMIG questiona os custos de mão de obra própria e serviços terceiros considerados. Serviço de frete, a CEMIG alega que foram reconhecidos custos relativos a serviços de frete muito inferiores aos realizados. Obrigações especiais, a CEMIG questiona o procedimento da ANEL ao valorar quantas obrigações especiais. A CEMIG analisou o recurso e reconsiderou parcialmente sua decisão com relação aos itens B, C e D acima negando o item A. Eu rapidamente falo sobre cada um deles. Quanto ao item A, a CEMIG contesta o fato de a CEMIG ter comparado a quantidade de postes e transformadores do laudo de avaliação base blindada e incremental com os valores registrados no sistema de referenciado da empresa. Nesse trabalho a SFF realizou ajustes na base blindada excluindo equipamentos com baixa registrada entre o segundo e o terceiro ciclo. Segundo a empresa a análise de ativos que acompanham a base blindada sem a realização de trabalho minucioso de apuração dos ativos em operação é indevida. A SFF não acatou esse período já visto que o expulgo realizado está previsto no parágrafo 12A sub-item 321 do submódulo 23 do Proreto e os ajustes só foram realizados porque a empresa não efetuou corretamente as baixas no período analisado. Quanto aos itens do B1 que é a linha de distribuição e substração B4 redes distribuição IC frete SFF acatou a maior parte do valor preteado para a CEMIG mais de 93% Sobre B2 medidores a CEMIG solicitou rever o preço médio dos medidores para cálculo com ICA com base no valor médio ponderado dos equipamentos considerando a avaliação na substituição dos medidores pois não são utilizados conectores uma vez que os consumidores já estão ligados à rede SFF acatou parcialmente o pleito referente aos medidores e revisou os percentuais de com ICA Quanto ao item D a CEMIG solicitou que uma parcela dos bens totalmente depreciados vinculados a obrigações especiais fosse somada à base de remuneração bruta A SFF não concordou com o pleito pois entende que as obrigações especiais têm caráter eminentemente financeiro além do que o procedimento não estaria previsto no projeto sobre esta mesma caráter eminentemente da financeira das obrigações especiais tem sido um pleito de outra distribuidora discutimos isso já bastante em outros casos e essa tem sido a posição adotada para todos os casos quanto ao item B3 esse é o mais relevante que é o programa Luz para Todos a SFF reviu seu posicionamento em alguns pontos mas não os pontos principais de recursos relativa à simultaneidade da execução do programa Luz para Todos que resulta em cerca de 200 milhões e gastos com serviço de terceiros aproximadamente 126 milhões a menos do que o pleiteado nos dois casos aí tem o valor da base considerada lá no despacho que aprovou a BRR que hoje está em vigor apesar da dificuldade de avaliar um tema eminentemente técnico fator que no processo em tela foi dificultado pela falta de maior clareza nas manifestações da SFF no processo eu confesso que é quase impossível entender quando existe o argumento daquela área pode receber representante da distribuidora em reunião e de uma reunião com o superintendente da SFF mais adiante eu falo sobre ela tive a convicção de que os critérios utilizados pela superintendência para reconhecer o custo na execução do programa Luz para Todos se distanciar da realidade dos preços efetivamente praticados no mercado na época em que a distribuidora executou seu programa e o que é mais relevante não vir no processo os argumentos econômicos ou técnicos para a Glosa e aí nesse parágrafo bem curtinho eu entendi o porquê na prática os valores associados ao PRPT fazem parte de uma análise que abrange com ICA que é componentes menores e custos adicionais só que existe distribuidora não é o caso da SMIG em que o programa é parte relevante dos seus ativos parece que na SMIG o programa Luz para Todos é quase 40% do total dos ativos de distribuição da empresa nesse universo de com ICA é praticamente impossível entender que tipo de análise e argumentos foram utilizados para sustentar a Glosa pode ser que existe mas no processo que eu tenho que é o do juiz de reconsideração da empresa quanto ao recurso da SFF quanto ao recurso da SMIG não tem as justificativas técnicas e econômicas e se tem é difícil de entender que são termos contábeis para justificar com ICA contra isso contra aquilo isso é difícil de entender fica parecendo que os 5.500 que se chegou é um resultado e não um valor de uma proposta que foi analisada segundo a empresa para cumprir com os contratos firmados com o Leandro Alvarez e com as metas do programa de realizar 263 mil ligações rurais em 8 anos trabalho que em condições normais seria realizado em 22 anos a SMIG fez uma licitação onde contratou empreiteiras para a realização do serviço a proposta um dos argumentos da SFF que não faz parte do processo pelo menos não vi é que a licitação não teria sido eficiente assunto que retorna mais adiante a SMIG alega que o valor unitário custo para uma ligação do PLPT considerado pela SFF pouco mais de 5.400 reais é muito inferior ao presente nos contratos firmados com a Eletrobras e aí tem os valores para as diversas trânsitas que atualizados fazendo a média ponderada dá 10.030 reais e 47 centavos quase o dobro do que o considerado pela SFF tabela a seguir resume a atualização dos valores realizada pela distribuidora aqui tem como é que se chegou nesses valores e a atualização dos mesmos ontem eu descobri que os 5.400 está em uma base que eu acho que maio de 2012 e os 10.000 parece que está a preço de parece não está a preço de dezembro portanto se for atualizar os 5.000 ele vai ser chega a 5.000 passa de 5.400 parece para 5.000 quase 5.600 uma das características desse programa é a priorização das ligações de mais fácil execução o que implica a presença de custos marginais crescentes à medida que o processo de universalização tende a 100% segundo a distribuidora o acréscimo de 47,1% no valor histórico contratado pela Tobras entre a segunda e a quarta trans explica essa tendência natural a SFF parece entende que poderia ser melhor ir fazendo as licitações passo a passo como se fosse mais econômico contratar 263 mil ligações de forma parcelada só que isso a meu ver tem o maior risco de perda das economias de escala e a SFF pelo menos eu não vi não diz porque assim seria vantajoso assim de se contratar passo a passo como afirmei antes um dos argumentos da SFF para a grossa dos números apresentados pela CMQD seria o tipo de licitação que não teria sido porém a empresa mostra que a licitação foi pelo menor preço para determinado e atraiu diversas grandes construtoras do país aí eu listei algumas Odebrecht Queiroz Galvão OAS Canté Andrade Gutiérrez Barbosa Mello e Ortega tem outras A empresa descreve o processo de licitação de contratação referente a concorrência que aí tem um número para dois lotes que contou com a participação de seis empresas barra consórcios algumas da lista acima das três que foram habilitadas até o final o preço da menor era cerca de 5% inferior ao segundo valor mais baixo e assim foi mostrado para outras contratações conforme consta do processo aqui no processo de licitação quando chegava em uma determinada etapa a empresa era obrigada a apresentar uma proposta com menor preço isso foi feito pelo menos em duas vezes nesse caso que eu olhei com mais calma mas no processo tem outros casos em outro documento para mim enviado o presidente da CEMIG acabou de ler ali que é uma certidão no Ministério do Estado de Minas Gerais em que seu Conselho Superior em reunião de 17 de 12 de 2009 partir de voto preferido pelo Procurador-Geral de Justiça acerca do inquérito civil enumerado conclui por arquivar o processo para mim achei mais importante arquivar porque não se identificou em probabilidade administrativa ou parte dos investigados muito menos qualquer lesão ao horário os atos foram praticados em razão da ordem social os valores foram detalhados nos atos não se verificando qualquer indício de superfaturamento a CEMIG apesar de mostrar que seus números dados as características geográficas e da rede são de difícil comparação com os de outra atipidora mostra na folha 321 que quando examinados os dados de balanço de alguma atipidora aí tem a lista seus valores para o PLPT são muito menores aí eu coloco um exemplo que é o caso da CELPA que o valor que a empresa declara para cada ligação é R$ 11.931 que é 2,25 vezes maior do que o valor homologado para a CEMIG a CEMAT é 3,69 maior do que o valor que a SFF acatou para a CEMIG a CEMAR é o menor mas ainda assim seria 1,76 vezes maior do que o da CEMIG isso não significa que esses números da CELPA CEMAT e CEMAT tinham sido homologados pela SFF mas esses são os números que estão publicados pelas empresas no seu balanço minha assessoria no decorrer da semana que passou diante dos diversos argumentos apresentados pela CEMIG e pela SFF teve discussão com a SRC uma troca de EMEIs que entendeu como bastante razoável a compreensão de que os números dos contratos com a Eletrobras são consistentes até porque mostram o crescimento dos custos unitários ao longo do tempo então era menor e passou a ser maior à medida que o nível de atendimento se aproximava do 100% do mesmo modo aproximadamente 15 dias em conversa com o superintendente da SFF o mesmo teria argumentado que se o processo ainda estivesse em nível de recurso naquela superintendência os números poderiam ser revistos pois os argumentos não teriam sido examinados em sua plenitude de minha parte entendo que os números apresentados pela CEMIG para os custos do PRPT em sua BRS são consistentes e devidamente justificados pela forma de contratação que descrevia antes e pela existência dos mesmos no contrato de Eletrobras que é exclusivo para o programa em que aquela empresa também estatal gestora do PRPT não pode aceitar qualquer custo diante disso entendo como razoável adotar para a valoração da BRR não a proposta da CEMIG mas o número da Eletrobras que é cerca de 23% menor do que o pleito da distribuidora aqueles números totais que mostrei lá em cima de 200 milhões e 126 milhões é considerado a proposta da CEMIG que é de 12 pouco mais de 12 mil reais para cada conexão diante do exposto que é corrente do processo voto por conhecer no método de aprovimento parcial o pedido de reconsideração interposto pela CEMIG distribuição contra o despacho 0819-2013 emitido pela SFF que declarou o valor de sua base de remuneração regulatória para fim do terceiro ciclo de revisão tarifária determinar que a SFF aqui está errado o prazo não é esse depois podemos discutir o porquê do prazo recalcula a BRR considerando para o custo de cada ligação realizada pela distribuidora no âmbito do programa Luz para Todos o valor unitário de 10 mil e 30 reais e 46 centavos a preço de dezembro de 2012 e reapresente o processo para fim de homologação em definitivo pela diretoria aqui esse prazo eu fiquei de rever porque eu entendi que não era pelo que está no processo não é tão simples recalcular o valor mas também não é coisa que precise de mais de uma semana porque eu gostaria de a gente declarar esse resultado já na próxima terça-feira aí o Romeu como conhece mais dessas contas pode ver qual seria o prazo mais razoável para a SFF refazer as contas também não coloquei o voto que enquanto isso acho que não precisava fica mantida a base aprovada depois que calcular isso aqui a gente vai alterar aquele valor é o voto é a discussão bom senhores diretores quero colocar aqui primeiro sobre o programa luz pra todos que é uma grande iniciativa do governo federal uma grande política pública emanada do do poder executivo que permitiu com que o Brasil hoje dentro dos serviços públicos concedidos alcance no caso de energia elétrica um a um grau de universalização superior a 99% e aí doutor Djalma não são só os estados do sudeste é o Segipte doutor Divaldo a minha amada paraíba ou seja todos os estados do Brasil devem alcançar a universalização em sua plenitude e estamos fazendo isso por meio do programa luz pra todos agora pontualmente no que diz respeito ao aspecto técnico alegado pela CEMIG vou preferir fazer aqui uma análise técnica entendo o esforço dos colegas da SFF SFF sobre a liderança do superintendente Araújo e do seu fiel escudeiro Donald tem prestado um grande serviço ao Brasil um grande serviço à Agência Nacional de Energia Elétrica por meio da fiscalização econômico-financeira e tem lá suas razões seus argumentos suas convicções mas da sustentação oral extraio aqui o slide 8 apresentado pelo doutor Djalma onde apresenta o investimento de PLPT em algumas concessões aquelas com maior dificuldade na universalização que seria a COELBA a CELPA a SEMAR SEMAT que é um dos valores mais altos e quando a gente observa o valor homologado para a CEMIG ele está completamente distoando dos valores das outras concessionárias que tem a mesma magnitude de dificuldade de acessar a universalização como o encaminhado pelo relator do processo doutor Edvaldo o número que está sendo posto é aquele número que foi aprovado pela Eletrobras e cujo também trazido aqui pela sustentação oral do doutor Djalma presidente da CEMIG o processo de contratação e de licitação teve até avaliado averiguado pelo Ministério Público que deu parecer favorável então acho adequado aqui o encaminhamento do relator de aprovar o número que está validado pela Eletrobras o número que foi avaliado pela Eletrobras um processo que foi legitimado pelo Ministério Público e apresenta aqui minha concordância ao encaminhamento do relator e a gente aprovar aqui o valor de 10.030 reais para que seja homologado e esse número fazendo uma análise aqui de consistência global não sou relator do processo não tive oportunidade de aprofundar o tema como o relator fez mas é um número que num primeiro momento se mostra aderente coerente com o que é praticado em outras áreas de concessões daí a gente tem todo o conforto de acompanhar o relator eu também queria fazer algumas considerações a primeira de ordem também geral eu acho que realmente o Brasil eu diria por iniciativa no passado de alguns estados de algumas concessionárias que avançou bem na questão da universalização e agora o programa Luz para Todos deu um tratamento a nível nacional mas inclusive já tínhamos estado e concessões que estava praticamente universalizado portanto a história da eletrificação rural vem de longa data nós discutimos anteriormente algumas cooperativas também que teve um papel importante nessa questão e acho que alguns programas até de âmbito estadual foram importantes nesse sentido e eu concordo com o que foi comentado pelo doutor Djalma no sentido de que eu acho que temos que avançar na universalização é inconcebível hoje você não ter não permitir que um morador da zona rural não tenha acesso a energia elétrica eu acho que isso tem que ser avançado eu acho que a ANEL tem a responsabilidade de ter um tratamento justo equilibrado adequado no reconhecimento desse esforço e refletir isso na tarifa claro que o programa Luz para Todos ele veio no meu modo de ver o grande mérito no sentido de equacionar a fonte de recurso para não onerar de maneira muito acentuada a própria tarifa daquela área de concessão que tinha ainda um desafio grande para a universalização então essa fonte de recurso o recurso oriundo da CDE como nós chamamos a fundo perdido que não tem remuneração vai para obrigações especiais isso ajudou de maneira importante então eu insisto nesse ponto que nós estamos inclusive na reta final aqui de definir um conjunto de empresas para definir o horizonte da universalização inclusive na CEMI como disse o Dr. Luzal uma quantidade imensa de municípios e o que até então nós vínhamos praticando que é classificar a empresa se estava ou não universalizada isso faz uma tremenda diferença do ponto de vista desse acesso ao potencial consumidor de energia elétrica que era uma classificação por empresa e nós avançamos com a ideia que tem que ser por município em Minas Gerais no meu modo de ver é um bom exemplo disso disso Dr. Luzal eu concordo tem regiões tem um conjunto de municípios que já avançou na universalização ao ponto de ser considerado já universalizado e tem outras regiões outras áreas do próprio estado que ainda tem um certo desafio como outros estados outras áreas de concessão bem com relação ao caso específico Edivaldo eu tenho também total sensibilidade de que não parece realmente razoável aquele patamar que tinha sido originalmente aprovado ele destoa sobre todos os aspectos que a gente tem analisado e esse argumento genérico vamos dizer assim da escolha da forma de contratação eu acho que não é assim que nós devemos trabalhar devemos trabalhar nos autos verificar o que que tem de fato que justifica eu ainda que eu possa assim me considerar iniciado na matéria tenho a mesma dificuldade que o doutor Edivaldo coloca eu acho que a empresa também tem aí eu diria assim existe uma certa simetria ao contrário uma simetria do agente em relação à própria agência no sentido de compreender qual é a fundamentação qual é a sustentação que leva a uma glosa de tamanho valor de tamanho grandeza então não é não é simples a gente sabe que discutir validar uma base de remuneração como é o caso da CEMIG que ativos e um volume muito grande de investimentos feitos não é simples o processo tem um grau de complexidade muito grande por isso que eu particularmente defendo e a minha sugestão que para o próximo ciclo de revisão tarifária a gente revisite o tema base de remuneração acho que ela está de uma forma muito desgastante o processo tanto para o agente como para a própria ANEL e uma dificuldade imensa de percorrer essa questão passando por essa história de concear que é quase que uma regulação ad hoc para cada concessionário não é razoável o processo acaba sendo como disse o doutor Edivaldo a diretoria que tem o legítimo papel de analisar um recurso essa sim tem também uma simetria de informação muito grande porque é difícil você adentrar e evidentemente não estamos aqui para confirmar para homologar para atestar o que a área fez nós temos legitimamente é isso que se espera que debruçar sobre o assunto e decidir com a nossa melhor convicção portanto eu tenho total sensibilidade com Edivaldo com relação a essa evolução que tem que ter pela coerência com outros processos no número eu só tenho aqui uma dúvida talvez uma dificuldade que eu não sei se nós deveríamos ir para validar um número que foi uma estimativa um valor contratado com a melhor fundamentação que possa ter da Eletrobras eu acho que isso distoa do nosso processo que é debruçar sobre o assunto e validar um determinado valor com glosa ou sem glosa que foi de fato investido pela empresa quer dizer é claro que o número se situa numa faixa eu diria assim talvez de conforto em termos de coerência do tamanho do custo por unidade talvez até uma análise mais detida possa caminhar nessa mesma direção mas a minha dúvida é mais de procedimento quer dizer como é que eu de alguma maneira desconsidero todo um processo de prestação de conta no sentido de apresentar os números e sustentar a sua posição da empresa de um trabalho de fiscalização que tem a responsabilidade de validar e pelo que eu entendi considero o número que foi o contratado pela Eletrobras claro que a Eletrobras contratou com fundamento ela acompanhou a execução conheço como é que é o processo não estou diminuindo em nada a relevância e o zelo que a Eletrobras e a própria empresa tem nessa contratação mas a minha dúvida é mais desse procedimento como é que eu justifico de alguma maneira não seguir a rotina de validação da base e aceitar o número da Eletrobras é uma dificuldade mais de procedimento entendi porque o que nós temos feito é ter o número da SFF ou da empresa e aqui eu estou aceitando o número que não é o da empresa imagino que imagino você que adentrou mais na questão que talvez alguém que possa acompanhar esse processo verificar o nosso procedimento também estamos sujeitos a fiscalização queira ver no processo como é que o fundamento partindo porque para mim qual é a lógica e a dificuldade que você sentiu que eu também relato alguns processos de recursos de base estou com uma dificuldade parecida eu imagino que a empresa tem imagino não a empresa tem lá um laudo que ela apresenta o valor que ela gastou e que ela está pleiteando como devendo fazer parte da base tem lá uma fiscalização que valida totalmente ou parcialmente glosa em princípio deveria ter também uma eu não diria um laudo mas um relatório exaustivo para dizer olha glosei o valor tal no item tal por essa razão então valor apresentando menos glosa o valor que deve ser homologado eu estou entendendo que de alguma maneira a gente está saindo desse processo e atribuindo um valor com base nessa contratação com a Eletrobras essa vamos dizer assim essa evolução em relação ao procedimento normal e partindo para um valor da Eletrobras é que eu estou aqui com alguma dificuldade de sustentar seu ponto de vista do procedimento porque seria inédito esse procedimento nós não pelo que eu me lembro não adotamos nenhum procedimento de novo não estou aqui nem questionando a razoabilidade dos 10.030 mais desse procedimento eu acho que você você tem razão eu entendi eu eu vou fazer o seguinte eu para fundamentar mais esse tema eu eu retiro o processo de pauta para trazê-lo na próxima semana para ver esse tema e vou me reunir com a SFF fazer uma simples pergunta se vocês tivessem que adotar o que eu adotei o que vocês fariam para seguir o rito de vocês eu acho que é isso que eu vou fazer eu acho que fica você tem razão fica eu tenho segurança quanto ao número mas de fato a fundamentação não pode fugir mesmo o rito a normalidade das coisas que tem laudos tem isso eu estaria quase como se estivesse descartando o número da empresa que foi resultado também de um laudo e o da SFF ok Edivaldi só um comentário ainda adicional ainda de alguma maneira de caráter geral mas acaba afunilando aqui para o caso da CEMIG eu tenho recebido algumas empresas o doutor já mencionou a COELBA é uma das empresas que ainda tem um bom desafio de universalização mais preocupante ainda talvez mais preocupante do ponto de vista do volume e eu entendo que nós evoluímos na metodologia de reconhecer de refletir no processo tarifário a questão do programa luz para todos porque tinha uma regra anterior vocês lembram lá que a gente reconhecia no processo tarifário olhando para trás o que avançou e eu entendo que a universalização numa boa parte das empresas do Brasil ela já avançou num patamar que quase pode ser considerado como universalizado inclusive o programa luz para todos está sendo desacelerado vamos assim chamar eu acho que remanesce algumas poucas empresas e talvez a nossa metodologia não esteja conseguindo retratar de maneira adequada como eu disse não pode e eu não acho razoável em nome de um impacto na tarifa de alguma maneira atrasar a universalização atrasar o acesso à energia elétrica eu acho que a prioridade é fazer a universalização e fazer a melhor reconhecimento com cuidado tem que se ter claro que ninguém quer uma explosão tarifária não é isso mas tem que ter uma atenção com relação à tarifa mas o objetivo principal é a universalização e nesse sentido é que eu queria chegar eu até pedi que um grupo de pessoas diárias se reunisse para fazer uma reflexão a mais com relação à metodologia e até aprofundar essa questão então talvez esse grupo e eu pessoalmente me coloco à disposição também para ajudar nessa interlocução para ver se a gente consegue dar essa sustentação que até porque eu estou aqui levantando um certo dúvida com relação à forma de sustentar isso então me coloco à sua disposição para colaborar nesse processo mas aí Romeu sobre o que você colocou aqui do nosso desafio da base também entendo que um dos grandes pontos a ser enfrentados aqui pela agência o nosso maior desafio para o quarto ciclo seria além da base que é o principal deles também a questão de como tratar as perdas e também fazer a UOC refletir de forma adequada o cenário de investimento do setor elétrico acho que isso vai ser um trabalho grande trabalho aqui a ser feito na construção das regras para o quarto ciclo que já começou já começamos essa interlocução com o mercado onde já já foi colocado em consulta pública os principais balizadores que vão reger o quarto ciclo estamos promovendo uma discussão conceitual com o mercado para uma vez batido o martelo nos conceitos a gente avance na implementação técnica e só abordar um ponto aqui que foi colocado a sustentação oral pelo doutor Djal uma questão de Itaucara Itaucara terça-feira passada a agência de água soltou uma nova RDH onde alterou a vazão do empreendimento essa nova vazão impactou em praticamente 8 megas a energia assegurada para a usina e isso fez com que ocorresse uma redução de preço para o empreendimento a agência está avaliando essa questão a gente está avaliando até que ponto essa nova RDH vai afetar ou não o projeto esse projeto que ele é um item integrante do edital faz parte do anexo 8 do edital e certamente a agência ao tomar uma decisão final vai privilegiar o interesse público fazer valer o alcance do interesse público ao determinar se avance ou não com Itaucara no leilão ok então tendo sido retirado o processo de pauta doutor Edvaldo para só para ficar claro vou fazer de tudo até porque eu só tenho mais duas reuniões para trazer na próxima um assessor meu já está vendo com o SFF como é que seria feito para não deixar ninguém muito assustado com a retirada de pauta é e eu doutor Edvaldo queria fazer esse registro é louvável evidente o seu esforço no sentido não só esse vários outros processos que são complexos de limpar vamos dizer assim os assuntos que estão sob a sua relatoria então eu acho que por isso que eu me coloquei à disposição para ajudar nesse esforço que você está fazendo ainda que evidentemente o processo da CEMIG de ordem prática isso só vai repercutir no próximo processo tarifário que é em abril mas é evidente que o seu esforço é absolutamente louvado tem próximo tchau tchau Obrigado.